Agora com a fita decorativa Deco Rush, você pode personalizar seus cartões para ocasiões especiais, deixar seus presentes mais divertidos e também enfeitar seu álbum de fotos. Decore sua agenda, cadernos, convites e o que mais sua imaginação permitir. Além do aparelho completo, você também pode encontrar disponível somente o refil para trocar quantas vezes precisar. São mais de 20 modelos, desenhos e cores para usar e abusar na hora de enfeitar. Comece já sua coleção e divita-se, deixando sua criatividade trazer mais vida e alegria em suas decorações. Plus Japan, deixe sua vida mais colorida.